Seguinte gente, hoje eu tô aqui pra fazer uma coisa que vocês gostam muito que eu faço aqui no canal, que é reagir a vídeos, só que dessa vez eu vou estar reagindo as jogadas 999QI, as melhores jogadas do Dream, que é considerada aí o melhor, um dos melhores jogadores do mundo de Minecraft. E se você quer ver isso, já deixa o seu like aí embaixo, também se inscreve aqui no canal, beleza? E ativa as notificações porque saem 5 vídeos por dia aqui no mês de dezembro, a partir de janeiro vai sair 3 ou 4 por dia, mas se inscreve que sempre vai ter conteúdo aí todo dia pra vocês, beleza? Eu já fiz vários vídeos reagindo as jogadas, já fiz dois vídeos reagindo as jogadas do Dream, vocês amaram, então hoje eu vou fazer isso aqui de novo e comenta aí embaixo vídeos que eu posso estar reagindo se vocês quiserem. Vamos lá, beleza gente, já tô aqui no vídeo, esse aqui são as melhores jogadas de todos os vídeos dele que ele já fez, então vamos lá, de manhunter no caso, então vamos começar aqui e... bom, ele... ó, ele lançou invisibilidade, jogou... nossa, eu lembro dessa jogada, cara, foi muito, muito insano, mano. Eu fiz o... nossa, cara. Ah, o cara é muito bom, velho. Ele, mano, os caras tudo esperando ele lá no fim, todo mundo tava esperando ele lá no The End e ele pegou e jogou Pérola, porque todo mundo... Pérola não, TNT, porque todo mundo achava, tá, não tem como, ele vai entrar aqui, a gente fez a trap pra ele, ele vai morrer. Mas não, eles jogaram TNT, o Dream jogou TNT e derrotou os três amigos dele que estavam caçando, cara. Insano, mano, insano, o cara é muito brabo, eu vi o vídeo original e é insano, velho, vamos ver essa jogada aqui. Beleza, ele tá fazendo uma ponte. Tá, ele tá fazendo uma pontezinha normalmente ali, tranquilão, né? E... Ah, mano, ele caiu em cima do... do Strider, velho, do Lava Gantt. Ele errou! Mano, ele conseguiu cair em cima do Lava Gantt. E, gente, olha só, pra quem não sabe, eu também tenho uma minissérie, uma sérezinha. Peraí, velho, peraí, velho, peraí, velho. Ah, não, velho, eu não acredito, mano. Ele ficou com meio coração, velho, isso é muito absurdo, mano. Tá, agora ele... O que é isso? Nossa! Nossa, ai, ai, que aflição, ai, ai, que aflição. Quase que ele morreu pro... pro carinha... pro afogado, mano. Galera, pra quem não sabe, eu também gosto muito de jogar esse tipo de modo, esse modo, tá? Tipo, eu já fiz vídeos, já fiz lives jogando, assim, com pessoas me caçando e tal. Até vocês gostam bastante. Pra quem não conhece a minha série, é só ir no canal, é Minecraft o Caçador. Vai lá nas playlists do canal e tem lá, eu tenho vários vídeos. O primeiro episódio é realmente no estilo do Dream, sabe? Jogando e tal, pouco corte, pouca conversa, só tentando zerar mesmo. Os próximos eu fiz... Não! Não, velho. Nossa! Caraca, mano. Ai, eu tenho essa seriezinha e... Só que daí os próximos episódios eu faço mais como minigamezinho mesmo. Eu junto os amigos e tento sobreviver por um tempo ou eles tentam sobreviver com pessoas caçando ele. Ele não é zerando realmente o Minecraft, a gente bota uma barreira lá pra ficar mais fechado. Também tem o Ultimate Tag, que é um modo que o Dream disponibilizou. Pra quem não sabe, o Dream tem o Patreon, que a gente compra e tem acesso aos plugins dos vídeos dele. Tem gente que até fala, ah, copia o Dream e tal. Mas, é... Eu paguei pra ter os negócios dele, então, tipo, ele é liberado, entendeu? Tipo, tem que pagar e tu pode jogar os bagulhinhos e eu crio o conteúdo em cima. Aí, o Ultimate Tag, gente, é um... Ah, não, velho. Esse aí eu já tinha visto, mas... Caraca, mano. Palmas, palmas. O cara é bom, o cara é bom. Nossa, mano. O Ultimate Tag é um modo que, tipo, fica dentro de uma barreira e o caçador tem dois minutos pra dar um tapinha no fugitivo. E o fugitivo tem que fugir, né? Obviamente. E se um deles morrer, o que ficou vivo perde. Ou se acabar o tempo, o fugitivo perde. E se o caçador dá um tapinha, o fugitivo... O caçador ganha, entendeu? E esse é o desafio e é muito legal. Ele zer... Nossa. Nossa, gente. Ele zerou no último segundo. Que isso? Olha o Carl. Espera aí. Não, velho. Caraca, o Carl... O Carl foi derrotado pelo Dream, mano. Nossa. E, velho, esse Ultimate Tag é muito interessante porque são jogadas mais rápidas. Mas também tem como fazer muita jogada interessante. Se você quiser, eu posso estar reagindo a um vídeo dele também sobre isso pra vocês verem como que funciona. Mas é muito, muito bom. Eu já fiz vídeo sobre, então é só você conferir aí no canal também, lá na série de Minecraft. O caçador, beleza, gente? Então, confere lá, por favor. Que é muito, muito bom, mano. Isso é louco, velho. Esse cara joga demais, mano. Mas vamos continuar aqui, né? Vamos continuar vendo essas jogadas. Que, mano, eu fiquei até impressionado. O primeiro vídeo que eu fiz sobre isso... Eu nunca tinha falado do Dream, eu não tinha feito nada sobre isso no canal. Era uma parada que eu gostava muito, mas eu não sabia que vocês gostavam. E eu postei e o vídeo simplesmente, bum, explodiu. Vocês amaram. O cara usa cama, o cara usa cristal, o cara usa TNT, o cara usa tudo pra derrotar todo mundo, velho. Nossa, essa jogada aí. Eu acho que eu sei essa jogada aí. Nossa. Gente, presta atenção. Ó. Ó, presta atenção no que aconteceu. O Dream cai na água, né? Cai ali na água. O George, o Cepnap, não, o George, não. O George mata o Cepnap. Ali, ó. Cepnap foi morto por George. Aí, os itens do George, do Cepnap, cai. Mano. E ele... E cai a pérola do Cepnap nas mãos do Dream. E ele sobrevive. George! Ele sobrevive! Não, não, não! Não, você é idiota! Mano, meu Deus do céu! Caraca, velho. Que gênio, mano. Não, mas isso aí foi sorte. Não foi, tipo, nossa, ele é bom. Foi sorte. Porque o George foi burro e matou o amigo dele. Mano, como assim, velho? Beleza, vamos continuar aqui. Ele vai lá. Agora vai derrotar o dragão. Vai derrotar o dragão! Vai derrotar o dragão! Vamos lá, derrotar o dragão! Beleza, tá vivo. Jogou pérola, beleza. Hum. Certo. Aí! Ele continuou... Nossa! É, é só jogar uma flecha. Ou ele não tem flecha. Não, não, não. Mano, insano, velho. Opa. Ó. Olha o bioma que eles estão. Tá bom, beleza. Cara, comenta aí embaixo. Eu quero saber também. É... Se vocês assistem os vídeos do Dream. Tipo, eu sei que muita gente não sabe inglês. Mas comenta aí se você assiste. Ou se não assiste. Faz o seguinte. Alguém comenta. Eu assisto. Quem assiste comenta. Eu assisto. E a próxima pessoa que assistir, dá like no comentário dessa pessoa. Não comenta de novo. E o que comentou... Não assisto? Dá like no comentário do não assisto. Beleza? Só pra eu saber aí se muita gente assiste. Se tem mais gente que assiste. Ou se tem menos gente que assiste. É pra eu saber, né? Porque o tanto de gente que fala que eu copiei o Dream. Sem dar crédito. Sendo que eu dei os créditos. É muito absurdo. Tipo, eu pensava que... Sei lá. Caraca. Por que ele não pega os itens? Por que ele não pega os itens? Caraca. Tipo, o Dream é... Tipo, o Dream é... Nossa, esse modo. Caraca, esse modo é muito legal, mano. Se vocês quiserem que eu traga aqui no canal também. Eu tenho também o plugin dele, beleza? É um modo que, tipo assim... Ele... Quando tu olha... Tem um caçador. Esse cara aí... Ele tem que dar um hit no Dream. Hã? É o quê? É o quê? Não, ele vai tentar jogar a pérola por dentro do Dream. Por dentro do George. Nossa! Caraca, mano. O cara é muito, muito bom, véi. Como que ele fez isso, mano? Aí, tipo assim... Tem o speedrunner versus assassino. O Dream tem que tentar zerar. Enquanto o George tenta caçar ele, ele tem que dar um tapa. Só que se o Dream olhar pra ele, o George fica congelado. Ele não pode colocar a boca, não pode quebrar a boca, não pode andar, não pode olhar pro lado, não pode fazer nada. Deu. Esse aí o Dream tá tentando... Caraca! Caraca! O Notch, ele jogou... Ah, verdade, tá. Ele fez o speedrunner versus assassino com o criador do Minecraft. Pra vocês terem uma ideia como o cara é brabo. Tá. No caso, eu acho que é o... O Notch... Oxi! Ele jogou a espada dele fora. Ele jogou a espada dele fora. Tá, ele vai fazendo portalzinho. Interessante. Caraca, ele fazia muito diferente antigamente. Esse portal que ele faz hoje em dia, será que ele que criou? Nossa! Nossa, a qualidade tá ruim. Mas vamos ver, vamos ver. O que ele vai inventar? Caraca, o cara... Caraca, o cara... O cara tinha TNT. TNT. Não! O cara faz tanta coisa pra errar um MLG desse, véi. Que isso, Dream? Que isso, Dream? Poxa, Dream. Como assim, mano? Nossa, véi. Que... Ah, nesse aí, ele era o caçador. O Dream era o caçador. Aí, o Dream, tipo... Foi... Morreu, né? Na trap do... Do George. E o George pensou, tá, acabou o pré-título. Não vai conseguir mais caçar. Aí, ele entrou no fim. A risada do cara é muito boa. Ah, mano, véi. Caraca, véi. Nossa, essa jogada aqui é boa, mano. Vou dar uma acelerada, porque o vídeo tá ficando meio longo. Mas ele tá tentando, tipo... O George vai tentar pular. Ó. Caraca, véi. O Dream não sabe se tem água ali embaixo e tal. Tá, tem. Beleza. O que ele vai fazer? Eu não lembro. Eu vi esse vídeo, mas eu não lembro. Ele vai fugir só, né? Ah, noooosssss. Ele tentou... Nossa. Caraca, véi. Tá, ó. Ele tá com maçã dourada agora. Meu Deus. Tá, o George não tem escudo. Uso macha... Ah, não. Machada de ouro. Caraca, véi. Muito bom, mano. Esse aí, esse aí. Caraca, isso aí é muito louco. Gente, ver esses vídeos me dá muita vontade de jogar esse modo, cara. É demais, é demais. É demais. Nossa, véi. Ele se jogou por quê, mano? Ele foi muito burro, mano. Nossa, viajou o Dream. Mas, gente. Esse aí foi o vídeo de melhores momentos, né? Do Dream aí. 99 QI. Se você gostou, deixa muito like aí embaixo, né? Se inscreve no canal. Ativa as notificações se não perder nenhum vídeo. Comenta aí se você quer que eu reaja a mais vídeos do Dream. Outros vídeos, enfim, de outros youtubers gringos. Comenta aí embaixo tudo que eu vou estar lendo. E é isso. Até o próximo vídeo. E tchau. Tchau. Tchau.